Uma das mudanças de maior impacto para o motorista é a pontuação para a suspensão da carteira. Ela aumentou de 20 para 40 pontos para que o documento seja suspenso e o motorista perca o direito de dirigir por até um ano e meio, de acordo com a gravidade do caso e a punição aplicada. Tem que ficar claro que a pessoa para ter direito a esses 40 pontos, como diz a própria legislação, o novo Código de Trânsito, a pessoa não pode ter, o condutor não pode ter nenhuma pontuação de multas gravíssimas. Mas atenção, se cometer apenas uma infração gravíssima já pode perder a CNH com 30 pontos. E no caso de duas infrações gravíssimas em menos de 12 meses, já corre o risco de perder a carteira com 20 pontos. A exceção é para os motoristas profissionais que trabalham com CNH das categorias C, D e E e tem registro aqui no DETRAN de trabalho remunerado com o transporte. Para eles, os 40 pontos permanecem fixos, independente de cometerem ou não alguma infração gravíssima. Essa mesma regra não beneficia taxistas nem motoristas de aplicativo. Ele está mais propício a cometer mais multas porque o serviço dele é o trânsito, ele fica o tempo todo no trânsito. Então pode ser que ele tenha mais multas do que em relação ao motorista normal. Para o representante das autoescolas de Goiás, a mudança traz vantagens, mas também pode deixar o motorista mais relaxado no trânsito. A gente vê que hoje esse relaxamento veio com bons olhos de um lado, mas do outro lado a gente veio com preocupação também junto da educação de trânsito, que vai trazer o relaxamento do condutor daí pra frente. A lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro também torna mais rigorosa a punição pra quem dirigir embriagado e acabar ferindo ou matando alguém. A pena de prisão não poderá ser substituída por outras mais leves e vai ser cumprida nos termos da lei de execução penal. O Luiz prefere não mostrar o rosto. Teve a carteira suspensa por dirigir embriagado e reconhece a importância de regras mais rígidas. Fui parar no ambiente de estabelecer aqui em dezembro de 2016. Quando eu fui renovar a minha carteira, eu não consegui. Estava suspensa. Tive que fazer o curso de reciclar em Detran. Isso me serviu com uma valiosa lição. Aprendi na prática que nunca, jamais, devemos beber e dirigir.